O que é que nós é preto? Nós tá correndo mil vezes a frente Eu te explico, parça, verdade que aqui é só fato É desse jeito, parça, nós tá mil vezes a frente Cê tentou correr atrás, suou mais que seu suvaco Menina, agora não é meu grupo, aqui eu te explico Bagulho é muito louco, não lembro, não é iniciante É desse jeito, parça, hoje você vai ter só um fim Não vai ter 93 fins, nem 94 chances, meu grupo Eu te explico, bagulho é muito louco, meu grupo Porque se quer eu proceder, é desse jeito, parça, na minha frente Ocupo um espaço grande, a unidade nossa é maior que eu sei Mas calma, calma camarada, cê fala do meu suvaco Não, 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 tradicional Mano, quando se ele voltar, quando se ele voltar Cê acha que ele infratou de alguma regra? Cê acha que foi de boa? Pode continuar? Pode, foi no final mesmo Demorou Temendo dar mais, manda mais um verso Vai Ah, 41 segundos de resposta pro meu mano, gente, demorou? Ah, ah, geral, 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 oh, oh, quero ver matar ele, ei, 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 ei Mas quero ver matar ele, ei, 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 ei Eu tô separando o meu subaco, da minha picha camarada Sabe que minha rima é ilesa, mesmo eles tendo roubado o ouro, eu fiquei com a portuguesa, né? Sabe, né, mano, o que eu faço, bagulho é todo o que eu tô te batendo Isso é freestyle, você tá ligado, que rima boa, você não tá trazendo Você fala que na corrida, meu mano, você tá ligado, você tá epanguando Isso é corrida, era ladeira, eu te bati rolando, ei, ei, eu sou concentrava demais O seu suporte é o que faz com que você fique pra trás, ei, sabe, né, mano, o que eu faço Bagulho é doido, o que eu e vocês é, você fala do seu suporte, mas não te deixa de pé Esse daqui é o VK, só que eu vou é te matar A folhinha para o grama, o seu corpo na VLK Aê, eu vou te bater, aprende a fazer rap pra antes me desmerecer Demorou, demorou, e esse foi o espaço de VLK, e ele mesmo volta, 45 segundos já Pode soltar o pifidicídio, ei, afete o paque, sustenta o paque, sustenta o paque O pifidicídio racionou, mas afete o paque, sustenta o paque, sustenta o paque Fala da minha gordura, camarada, não proceder Só que você tá com o Juliette, você tá me vendo em 3D Aê, calma, camarada, o que eu faço você vai perder É, você tá de toca, mas não marca a toca e eu vou bater em você Ei, você é a Katsuki, só que você já foi sim É, eu te bato sem dobrar o tamanho, não sou o Chodin É, calma, camarada, o que eu faço na parada você é ruim Eu te bato, agora você pega seu gosto pra sair daqui Só que não é bozlatinha, sabe que você é um idiota É, eu vou te bater e tua cara vai tá na minha boca Não é a cobra, sabe como é que eu faço? Eu vou te tirar Vamos ver se você tem resposta boa pra poder me riscar Aê, vamos ver se você é bom, eu quero ver o que você vai mandar É, você trava muito e é isso que vai te tirar É, eu ocupo espaço animal e eu vou ocupar o teu espaço lá no estadual E eu me vou matar aqui de GG 45 segundos de resposta O meu mano perca Pra ser mais fácil E vamos lá, e vamos lá E essa é a decisão de quem é melhor no E.R.F. Tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E essa é a decisão de quem é melhor no E.R.F. Tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E essa é a diferença entre eu e você, né? Porque esse é gordo e eu sou magro Cê tá ligado, né? Meu doutor, que agora eu te explico esse fim Realmente truta, eu não te desmereci Se é travado, o que eu vou tirar? Foi travado que me tiraram de lá pra parar aqui Cê tá ligado, né? Meu parceiro, agora eu te explico, meu mano Que a rima não importa É, a Cate Suque, meu parceiro Que hoje eu sou a Cate Soca Cê tá ligado, meu parceiro, agora eu te explico aqui É, cê tá ligado, mano Agora eu te explico como é que se faz um monte de mim Mano, relaxa que eu volto Cê tá ligado, mas é que meu truta Não me empolgo E o melhor de tudo isso Meu parceiro, pra onde eu volto É que de onde eu venho Meu parceiro, não me revolta É o seguinte Cê tá ligado, truta improvisado Sua Katsuki, Piki e Tati Te mato até com o olho fechado Cê tá ligado, mano Agora eu te explico pra tu Cê achou que ganhou, levou a folhinha Acho que cê tá ninguém junto Demorou, demorou, demorou Barulho pra matar Começando com quem terminou Se vocês acham que superior nesses primeiros dois rounds Foi o meu mano VK Barulho e mão pra cima Quem diferente acha que foi meu mano GG Barulho e mão pra cima Você faz GG Jurados, 3, 2, 1 Segura. Abrulho e mão pra cima